Fala aí galerinha, sou o Flávio Guitabaz, o canal que se faz e não paga, ó, minha parceirinha aí que me ajuda. Quer dinheiro, quando fica tudo assim, ó, quer dinheiro, todo mundo aqui é assim. Gente, ó, a dica de hoje é muito legal, eu vou ensinar vocês a reformar na varanda de vocês, ó, a gente tá com a varanda aqui que não tá muito legal, a gente vai colocar nessa varanda aqui placa de gesso 3D, a forma feita pela gente aí, né, que custou muito barato, a gente vai colocar, né, piso sobre piso, a gente vai tá ensinando a vocês, então vocês vão ter economia muito grande e a gente vai tá pintando essa parede, tá explicando a vocês aí algumas dicas de pintura, ok? Então a gente vai tentar fazer, nesse vídeo aqui, né, 3 coisas legais pra você tá reformando sua varanda sem gastar muito. Se você quiser fazer a opção do grafiato, é uma coisa também muito legal hoje em dia, né, um balde de grafiato aí sair 35 reais, não sei onde você mora, eu moro no Rio de Janeiro. Então aqui na estrada principalmente, aqui a gente tem a fábrica de grafiato, então a gente compra a barrica lá de 18 litros, né, a gente paga 35 reais. E aí você pode escolher na cor que você quiser, né, geralmente eu compro branco e eu pinto, né, em um tom que a gente gosta porque existem algumas cores que não tem. Então a gente vai deixar essa dica aí pra vocês, vamos reformar essa varanda aqui, deixa eu chegar pra frente pra vocês verem como é que tá o estado dela, ó, tá vendo? Não tá legal, tá feia, né, então a gente vai reformar, aproveitar agora, né, que a gente juntou o dinheirinho e vamos que vamos, o que se faz aqui não paga, vamos começar com a placa de 3D, valeu gente! Meus amigos, ó, vamos começar, né, fazendo um nível da onde você vai colocar o seu gesso, tá? Nós optamos de fazer só essa parte aqui de gesso 3D, né, lá, cara, a gente vai fazer tudo isso e no finalzinho vocês vão ver a diferença, ok? Mas é muito importante você ter uma mangueirinha dessa ou então, né, um nívelzinho pra você tá fazendo reto. Se você quiser medir do chão, né, com metro pra pegar a medida, né, que geralmente as pessoas fazem isso, é um pouco arriscado porque se tiver um caimento aqui, né, no seu piso vai dar uma diferença, vai ficar meio torto, então o que a gente faz pra não ter dúvida aqui, ó, segura aqui, amor, pede a ajuda aí da esposa, do filho, segura, mangueirinha com água, coloca lá, amor, na medida que você quer, ó, vamos botar aqui, ó, marcação da janela, fiz o primeiro ponto que eu quero, ela vai botar o nível da água aqui no troço, vai, ó, bateu o nível lá, aqui, ó, vai bater mesmo o nível aqui, ó, fechou, aí, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, água com água, ó, tá vendo? Já temos o nível, acabou, finalizou. Agora o que que a gente vai fazer? Agora o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma linha reta, aí sim, gente, daqui pra cima, eu não preciso mais da mangueira, por quê? Porque eu já tenho, né, um horizontal como referência e eu posso medir que vai dar certo. Se eu medir daqui até aqui e der um metro quadrado, né, daqui até aqui com metro vai dar um metro quadrado, tá bom? Então essa é a primeira dica do nível, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Meus amigos, ó, fiz a marcação, tá vendo aqui, e aqui em cima, né, com caneta. Então o que que eu vou fazer agora, gente? Muito fácil. Eu vou picotar essa parte aqui, né, e por que que eu vou picotar? Essa tinta não é uma tinta muito nova, né, ela não tá descascando, mas não é muito nova, então, né, eu vou dar uma picotadinha pra que a placa de gesso não saia, tá bom? Se for uma tinta nova, né, não tem problema, se for uma parede que tá no embolso, né, você também pode colocar direto, não tem problema, tá? Então, são várias maneiras de picotar, tá? Você pode pegar, né, uma talhadeira e aqui, ó, bota um óculos, ó, pode fazer isso só pra dar uma picotadinha, ou então você pode pegar aqui a marreta, vem aqui, ó, ou você pode pegar, né, uma furadeira e só marcando a furadeira, tá? Ou até mesmo uma maquita, mas maquita eu não gosto por quê, gente? Porque faz muita poeira, tá? E você pode só vir encostando. É só pra dar uma escaradinha de leve, tá, gente? Então fica mais uma dica, tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer com a mão, ó. Eu vim aqui, ó, ó. Ó. Tá vendo? Dá pra ver, Marinha? Dá, né? Então, só faça a marcaçãozinha, tá? Então essa é a segunda dica. Valeu. Gente, olha só. Fizendo a marcação, picotei a parede, é muito importante que você dê uma limpada na parede, tá com a vassoura, antes de fazer, porque fica sujeira, tá? Então é importante. Toda a placa, gente, ela, quando você desmonta, ela fica com um pouquinho de rebarba, tá? Aí você vem com o estilete assim, ó, ou com uma faquinha de serra, tá bom? E você faz, ó, o recorte só pra ficar certinho, tá? Pra ficar certinho quando você for sentar. Não é isso? O certo aqui é o seguinte, tá vendo aqui na linha? O certo é você botar uma escola aqui pregada, mas essa parede é igual uma rocha. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar a cola, vou passar o disso cola, né? Aqui na traseira, na traseira aqui, é bom você vir com a faquinha de serra, né? Ó, e dar uma escariada na traseira da placa, tá? Pra ficar com melhor aderença. Tá vendo? E você vai passar... Fila pra baixo aí, Marinha. Ó, você vai passar aqui, ó. Nas beiradas, ó. Certo? Ó, passei na beirada. Pego aqui um pouco, ó. Ó, jogo no meio. Certo? A gente tem como referência a linha. Muito fácil. Vai encostar, ó. Encosta um pouco pra cá. Faltou no dedo, ó. Rastou. Segurou. Alinhou. Deu uma pressionada. Quando você tem uma escola embaixo, o que acontece? Você já vai encostar aqui e vai largar, ok? Mas como eu vou esperar um pouquinho secar, né? Uns 20 segundos. Então, né? Pra ficar certinho, finalizou. Tá bom? É só isso. É mais uma dica aí. Depois vocês vão ver no finalzinho dela, como é que vai ficar. Rejuntar e pintar. Valeu. Meus amigos, ó. Hoje é sábado, né? Dia 21 hoje, amor. 21 de... 21 hoje? Acho que não é 20. Dia 20, né? Então, feriadão sábado. Nosso gesso cola acabou, gente. Então, eu fui no YouTube, procurei. E vi diversas pessoas que trabalham com isso, né? Dando uma dica muito legal. Que você pode usar argamassa AC2. É muito mais barato, né? Do que o gesso. A quantidade é maior. Então, eu fiz aqui uma experiência. Realmente fica muito forte. Vou mostrar pra vocês então, tá? Se você quiser, faça então com argamassa AC2. A única coisa que tem que estar é o seguinte, tá? A placa tem que estar bem sequinha, tá, gente? A primeira afiada, né? Eu fiz com o gesso cola que deu. E agora eu vou fazer aqui com o AC2, tá? Então, mesmo esqueminha, né? Você vai vir aqui e vai tirar a rebarba da placa. A única coisa que você tem que ter cuidado é o seguinte. Como a cola branca, quando você passa e ela vaza, Não tem problema que você vai pintar mesmo o gesso de branco, né? A cola é branca. Então, a massa aqui, como é que você vai fazer? Vai fazer de uma maneira que ela não venha cair por cima, né? Do seu gesso aí e fica aquela coisa feia, suja, né? Por mais que você vá pintar, vai dar mais trabalho, né? Não se esqueça de raspar a placa atrás. Então, o procedimento é esse aqui, ó. Raspou, né? Passa um monte de resíduo. Vai vir aqui, ó. A textura é essa aqui mesmo, ó. Bota massa aqui, massa aqui. Pode botar, gente, que não sai, tá? Se você tiver na dúvida aí e quiser colocar um pouquinho de cimento, né? Você coloca, tá? Ó. Muito bom. Geralmente o gesso cola você faz o quê? Bota nas beiradas, não é isso? E aqui eu não vou fazer. Eu boto assim, ó. Coloco, centralizo na medida que eu quero. Deixa eu virar aqui. Isso. Coloquei, ó. Pressionei de uma maneira aqui, ó. Que não venha quebrar tua placa, ó. Dá uma apertadinha. Alinha. Ó. 20 segundinhos, gente. Né? Dando uma média pressãozinha. Perfeito. Ficou, né? Essa aqui já tá colada. Só pra sentar. Então, se tiver também na dificuldade aí, né? Como aconteceu comigo, na verdade, né? Eu fiquei sem o gesso cola e fiz essa experiência. Mas eu vi que tem diversos vídeos no YouTube, né? Que o pessoal usa a argamassa. Então, né? Uma coisa que até profissional faz. Esse é um ponto. E o segundo ponto é o seguinte. Sai mais barato, tá? A argamassa, né? O saco, né? Do AC2 custa 16 reais. Vem com 25 quilos. 20 quilos, 25 quilos. E aquela gesso cola, né? Custa 26 reais também. São 5 quilos. Então, valeu. Mais uma dica. E o segundo ponto é o seguinte.